A chuva, as festividades na cidade e os insucessos nas últimas partidas acabaram espantando o torcedor do 13 da estreia do time jogando em casa na Série C do Brasileiro. Quem foi ao estádio Amigão no último sábado acabou se surpreendendo com o novo padrão lançado pelo Galo, preto, com detalhes azuis. E a mudança na roupa vinha somada à mudança de atitude. Jogando em casa, o time buscava impor o seu futebol. O Alvinegro começava o confronto pressionando na marcação do campo adversário. Ao Sampaio Corrêa restavam os tiros de média distância. Os donos da casa, mesmo que nem sempre, mostravam um toque de bola envolvente nas chegadas no ataque e também arriscavam com remates de fora da área. Só que o entrosamento do time adversário fazia uma certa diferença, chegando com mais facilidade e qualidade na área do Galo. E como o 13 não conseguia balançar as redes maranhenses, em um cruzamento na área galista, o pequeno Pimentinha cabeceou sozinho e abriu o placar. A segunda etapa começou como terminou a primeira, com ataque tricolor. Aos paraibanos restavam 45 minutos para não amargarem mais uma derrota na terceirona. Para isso, levar mais um gol não ajudaria em nada. Tentando mudar a situação, o lateral direito Hudson se lança um pouco mais ao ataque. Rodrigo Ramos também mostrava eficiência no gramado do Amigão, contando também com a falta de intimidade de Sandoval nas jogadas de ataque. Os donos da casa já passavam a merecer o gol de empate, criando boas oportunidades de empatar o jogo. Até que em um lance infantil, Paulo Sérgio recebe o segundo cartão amarelo e é expulso. Com isso, o Galo ganha mais espaço e parte para cima. E já no finalzinho da partida, no apagar das luzes, Hudson chuta cruzado e Thiago Souza dá números finais ao jogo. Um a um. Foi bom o empate, pior se tivesse perdido. Acho que a gente jogou bem, só não conseguiu fazer os gols. É importante pontuar fora de casa, qualquer ponta é importante. A gente conseguiu fazer uma boa partida, infelizmente no finalzinho tomamos um gol ali, que na minha opinião estava impedido, mas isso não vai voltar atrás. A gente fez uma bela partida e conseguimos um ponto aqui. A gente veio para buscar os três pontos. Pelo que a gente apresentou, a gente deixou de levar dois pontos, porque a gente teve mais posse de bola e teve mais chances para matar o jogo. Mas olhando para o outro lado, a gente tem que somar pontos, principalmente nessa primeira fase, que é pontos corridos, quatro primeiras se classificam. Então acredito que esse ponto foi de um bom tamanho também. A gente teve uma semana muito difícil, cara. Muito difícil e, graças a Deus, nós conseguimos empatar o jogo. Com a dificuldade da semana, de jogo fora, a gente ter passado quase dois dias sem descansar, pegamos um jogo difícil lá, uma viagem difícil na volta. E praticamente a gente nem treinou essa equipe. É uma equipe nova, que estreou, se não me engano, cinco jogadores. E isso aí conta muito. E uma equipe do Sampaio Corrêa entrosada. Uma equipe que já vem há muito tempo, já, mantendo a base, entrosada. E, graças a Deus, a gente conseguiu pegar esse pato para trabalhar mais tranquilo esse meio. A torcida tem que ter um pouco de paciência. O time está se encaixando. Agora tem mais um meio para a gente trabalhar. O professor Vica vai, junto com a comissão, vai deixar o time redondinho. Aí sim, aí não tem mais essa coisa de acertar e acertar. Tem tempo, temos um mês. Então, não tem descanso. Vamos descansar domingo, segunda e terça-feira. Isso já pega, já. Já pega, já não tem isso, não. Graças a Deus a gente está trabalhando e a gente vai buscar esse time aí para, em nome de Jesus, subir esse time.